Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? Marcos aqui E bom galera, vim trazer uma novidade pra vocês aí, a partir de hoje eu mudei o nome do canal Vai se chamar agora Marcos VGS, o nome antigo do canal era Coelho E como eu não quis mudar, criar outro canal, enfim, vou manter o canal Porém os vídeos anteriores vão continuar com a intro do Coelho, que era o antigo nome do canal E vamos aí, vamos ver o que vai dar aí, espero que vocês gostem, aprovem Fiquem aí com o vídeo aí de LOL que eu vou trazer hoje, faz tempo que eu não posto no canal Tive uns problemas pessoais aí pra resolver, mas é isso aí, fiquem com o vídeo Valeu, até a próxima, não esqueçam de inscrever no canal se não é inscrito Favorita aí, clica no gostei aí no vídeo aí, vai me ajudar muito, valeu? Falou, até a próxima, é nóis Falou, até a próxima, é nóis Falou, até a próxima, ó Falou, até a próxima, é nóis Falou, até a próxima, é nóis Lo que não quer que se kira, atenção, moves Incidete Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí